Salve, salve galera, estou trazendo aqui mais uma vez, direto do Vendido do Correio, do Zé Oeste, hoje, temos aqui, distância segura, é o nome da arma, é o MPX com nome distância segura, tem como talento principal, olhar de fora perfeito, após eliminar o inimigo, ganha 150% de alcance, 0% de alcance de dano crítico, mais 50% de precisão durante 10 segundos, o nome da arma é distância segura, esse nome foi escroto, mas, esse é o nome da arma, veio com alegro e recarregado, top né gente, Então, temos aqui uma luva, da diretriz, com 2,5, 2,5 de chance de crítico, mais 7 dano de rifle de assalto, uma luva do Patriota, com 5% dano de rifle de assalto, mais 5% dano de submetralhadora, Colete do Redware, com 581 de potência de habilidade, 16.287 de proteção balística, mais 2% dano de arma, Um agente da SHD tomou entrega na zona cega, Um talento vital, com 25% de vida, Isso aqui tá top pra PVP, Dilema negociador, 24.062 de vida, tá bom pra PVP, Coldre do ponta de lance, com 4,5 de chance de crítico, mais 29 de aceleração de habilidade, Máscara do AZ-8, 7,5 de chance de crítico, mais 12 dano à elite. Temos uma AUG, A3P tático, com talento otimismo, estabilidade e PEG-1 e leve 2. Temos aqui a Mk17, a famosa Mk17, top hein galera, show de bola hein, Famosa Mk17 com talento fuzileiro, extra, pari, date e roli, Mk17 militar, top né gente. Temos aqui um colete do Baia Glacial, que é o famoso IA, famoso IA, com atributo 20.450, 354 de vida, 8% de dano crítico, mais 17.263 de proteção balística, mais o talento capacitivo. Temos aqui um Coldre, um Coldre do Alps, com 30.667 de vida, mais o talento isolado. Temos aqui um P.O. crítico, 1 dano de arma, 2 de alcance de crítico, mais 2 dano de tiro na cabeça. Temos aqui, analisador de trauma, com 48.8 de reparo de proteção, isso é bom para PVP gente. É, só que isso aqui é de cura né, do reparo de proteção, não é o de defensor. Top né gente, então esse é o vendedor do Covid, único destaque, daqui que eu achei só foi essa arma, de hoje né, DZOeste. 935 de DPM por causa do Alegro né, famoso Alegro da 10% de cadência. Único aqui, distância segura, o nome dessa arma, achei esquisito véi. E o Dilema Negociador gente, que tá boa para, para, tá boa para PVP. Isso aqui tá top, essa joelheirazinha aqui com 24 mil de vida. Extração solicitada. Então gente, vamos ver agora, vamos ver agora o reset semanal do farm né. Olha gente, 511 no DZOeste, que é o principal, o 511 gente. Ele tem uma luva, uma luva, eu não sei o nome da luva, que eu não peguei ela ainda, que é a luva nomeada. Que ela dá 12% de reparo de proteção, mais 25% de cura. Dando chance se você estiver gritando no NPC ou no player. Eu não sei o nome dela que eu não peguei. Overlord, máscara no abrigo de emergência federal. O Araldi, tá na, o Araldi que tem muita peça, com alta né, com máscara alta. O Araldi e o Alps. Muito bom né. Aqui só luva, só coldre, só colove no banco. Olha gente, o Alps, o Alps e o Araldi. O Alps e o Araldi são as duas marcas que vem com alto, alto dano elite gente. Vem com 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Alps e Araldi gente. Quem quiser farmando máscara, Alps e Araldi. São as duas marcas que vem com atributo de dano elite muito alto. DZ Oeste, DZ Sul, Petrov. E DZ Leste com Richard Casey, que é o RK. O Ferris, tá caindo no Museu Nivel Point. Gilaguard no Jefferson Plaza. A âncora né, que é a providência de defense em Jefferson 3 Center. Só Sub. Tá caindo peça da China na sede do CDC. Pronto gente, hoje, a rota de farm hoje tá top hein gente. 511 aqui vai ser lotado essa zona cega por causa da luva do 511 nomeada gente. Pra PVP e PVE. Show de bola né gente, então né. Alps e Araldi é onde caem as máscaras com maior pontuação de dano a elite. DH no mundo aberto, isso que eu queria é o DH. Porque eu tô atrás da máscara do DH que é nomeada, que só tem ela. Do DH só tem ela, é uma máscara nomeada que tá 20% dando tiro na cabeça. Muito top né gente. Show de bola pra botar na minha build de PVE pra jogar no canal. Então gente, isso foi o farm de hoje. Então, projeção é nóis, beleza. E fui galerinha do YouTube. Fui galerinha do YouTube. Deia que eu tava ligando pra fazer muita coisa com os iglesia, tal e por favor. Deia que eu tinha já queira, pra ver se você despear as lá um de caos, mas o meu lugar tá doagante ontem aqui,'re lá depois da minha construção ao tê. Mas vou pra uma pessoa que eu tinha lá dentro do YouTube. E aí, eu só tinha que lá dentro.